Quem são vocês? Eu sou o Selevere, eles são o tordilairowery, e o sana, é o monstro bem. Sim. Eu sou o Lairowery, o líder da GAR. Vi que tinha vistos o ouro e sossegante. Não. Ok, obrigado por ajudar. Ok, mas com grandes poderes tem grandes responsabilidade. Ok. Eu disse que eu sempre volto. Eu vou lutar. O que quer está acontecendo? Está envenenado. Ficar tranquilo, eu vou ter carga. Que é possível o abuso da GAR ser ser para da forma GAR. Tá naquição? Nossa! E assim ficou pronto. E aí, também.